Oi Zazi, tá vendo o que na TV? Nada demais, primo. Tô vendo um episódio da Dora. KKKK. Você ainda vê isso, Zazi? Dora é coisa de kid. Esse episódio tá estranho. Isso já aconteceu antes? Não sei. Eu nunca vi ela parar e olhar assim pra câmera. Meu Deus, ela sumiu. Pra onde ela foi? Não sei não. Eu acho que ela tá vindo te pegar. Zazi, você acredita nessas coisas? Você é muito kid mesmo. Tá ouvindo essa música? Acho que ela tá chegando. Olha! Sonora!